Olá, eu sou o Dr. Graco Alvim. 2020 foi um ano de muito trabalho e grandes desafios para os hospitais e serviços de saúde em todo o Brasil. Neste momento passamos por um período de aceleração na transmissão do novo coronavírus, o que pode nos levar a um aumento da internação de pacientes em UTI em janeiro de 2021. Pensando nisso, a AERJ, Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a FPH, Federação Brasileira de Hospitais, elaborou cinco recomendações para suas festas de final de ano. Número 1, limite o número de seus convidados a seis no máximo de duas casas diferentes. Número 2, utilize máscaras o tempo todo, exceto para comer e beber. Leve uma máscara limpa caso a sua caia no chão ou suje e leve um saquinho para guardar a máscara usada. Número 3, dê preferência a ambientes abertos e arejados. Não utilize ar-condicionado. Número 4, não compartilhe copos, talheres, louças e celulares. Número 5, lave a mão ou utilize álcool gel após a utilização de utensílios compartilhados. Nós queremos que todos aqueles convidados que você gostaria de ter este ano possa comemorar as festas no ano que vem. Um Feliz Natal e um ano novo com muita saúde, vacina e vida. Muito obrigado.